Olá, eu sou o Dalciana Castro. Estamos começando agora um MPTV especial sobre os projetos dos Centros de Apoio Operacional do Ministério Público. O promotor de justiça, Carlos Augusto Soares, que é o coordenador do Centro de Apoio de Proteção à Pessoa Idosa e à Pessoa com Deficiência, está aqui conosco e vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Promotor, quais são os projetos principais do CAOP de Proteção à Pessoa Idosa e à Pessoa com Deficiência? Dentre todos os projetos que foram concebidos pelo Centro de Apoio Operacional de Proteção à Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência, nós elegemos dois para serem prioritários. Dentre eles, tem uma prioridade ainda maior. Os projetos são adequando currículos e efetivando conselhos. Esses projetos têm como finalidade, no primeiro caso, tornar os currículos escolares atrativos para as pessoas idosas que queiram retornar às salas de aula. Também criar conteúdos curriculares voltados para a superação do preconceito contra a pessoa idosa e pessoa com deficiência. Criar no imaginário da sociedade valores que incluam essas pessoas que, na verdade, são diariamente excluídas, seja por preconceito, seja por outras questões. E a prioridade maior do Centro de Apoio Operacional é o projeto Efetivando Conselhos. Qual é a realidade dos municípios maranhenses em relação a esses conselhos? A verdade é que o grande problema que o Ministério Público enfrenta hoje, a maior demanda que o Ministério Público enfrenta, decorre da falta de atuação ou da má atuação das administrações públicas. Os conselhos de controle social, esses conselhos municipais, são os principais órgãos de apoio a esse trabalho que o Ministério Público realiza no combate à corrupção, na efetivação de políticas públicas, porque são órgãos formados, órgãos colegiados, formados por pessoas que conheçam a realidade local, em paridade entre a administração pública na sua representação e a sociedade civil. No entanto, são órgãos que, quando existem, existem apenas formalmente. Portanto, como tem uma mera existência formal, não conseguem realizar o seu trabalho de controle social, de fiscalização de políticas públicas, sendo que a maioria desses conselhos, a quase totalidade, tem como atribuição das principais a proposição de políticas públicas. Como esses órgãos não existem materialmente, eles não propõem as políticas públicas e não fiscalizam a verdadeira aplicação dos recursos públicos que deveriam custear essas políticas públicas. Daí nós percebemos que essa carência toda vai resvalar em excesso de demanda, porque a sociedade menos organizada, menos controlada, os recursos públicos, mal aplicados ou não aplicados, geram naturalmente essa sobrecarga de demanda. E as pessoas também desassistidas, principalmente inseridas nessa categoria, né? Exatamente. E desassistidas que são, elas procuram sempre uma porta aberta, que é o Ministério Público. Promotor, um TAC, por exemplo, durante a realização desses encontros regionais, seria interessante propor essa reflexão para os gestores, para que eles possam entender a importância da manutenção desses serviços que são essenciais? Sim, é uma das propostas dessa iniciativa interessantíssima da Procuradoria Geral em formular e realizar esses encontros regionais, envolver os gestores municipais também nesses trabalhos. E o nosso Centro de Apoio Operacional, como os demais, elaborou as minutas de recomendação, minutas de ofício encaminhando essas recomendações, também minutas de TAC, termos de ajustamento de conduta, e, para uma última rácio, elaborou também as minutas de ação civil pública de obrigação de fazer. Entendendo nós que, no momento de se ajuizar uma ação civil pública de obrigação de fazer, por negação de políticas públicas, por negação de constituição desses órgãos vitais para a implementação efetiva das políticas públicas, há necessidade também de responsabilizarmos o gestor pela sua missão. Então, nós temos, sim, como perspectiva, a assinatura dos TAC nesses momentos, o que é de grande importância porque nós já ganhamos em economia, em tempo. Promotor de Justiça, Carlos Augusto Soares, coordenador do Caop de Proteção à Pessoa Idosa e à Pessoa com Deficiência. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MBTV. Eu que agradeço pela oportunidade. Até a próxima edição.